Olá amigos do Conquista e Resultados, hoje nós vamos falar sobre os tipos de cartão de memória que você pode utilizar na sua câmera DSLR ou na sua câmera mirrorless e até mesmo aí no seu drone. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho, você está no Conquista e Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmeras, dou dicas de fotografia e de vídeos e também faço alguns tech reviews. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita novidade legal aqui para você aprender muita coisa aqui no Conquista e Resultados, perfeito? Muito bem, muita gente compra uma câmera DSLR como esta, a Canon SL2, assim como compra a T7i, T6, enfim, várias câmeras que podem ser da Canon ou da Sony e sempre tenha dúvidas sobre qual cartão de memória escolher para utilizar na sua câmera DSLR ou na sua câmera mirrorless ou até mesmo no seu drone ou na sua câmera de ação como a GoPro A7. Muito bem, pensando nesses usuários, eu estou trazendo esse vídeo onde eu vou destrinchar para vocês as principais características que vocês têm que observar na hora de escolher um bom cartão de memória até 128 GB. Lembrando que eu vou fazer uma explicação simples, tentando usar termos simples para que você que não conhece nada sobre cartão de memória possa entender as principais características desse acessório de armazenamento que é de extrema importância para a sua câmera digital. Bom, muita gente pesquisa aí na internet e chega até às vezes em umas lojas de eletrônico e encontram esses tipos de cartões aqui e que tem aqui várias informações desse lado e às vezes tem informações aqui atrás, como você pode estar vendo aí no detalhe, que tem várias siglas como micro SD, SDXC, tem o número 3, V30, A1, A2, enfim, é uma sopa de letrinhas que muita gente fica na dúvida na hora de escolher o seu cartão de memória. Mas para simplificar isso, eu vou falar então dos principais requisitos do cartão de memória, as principais características que um cartão de memória pode ter, que você vai ter que observar na hora de escolher para comprar e usar na sua câmera digital, na sua Canon SL2 ou na sua câmera de outra marca qualquer. Esses cartões que você normalmente encontra maiores desse tipo são os que nós chamamos de cartão SD. Você encontra o cartão SD grande, que é este cartão maior, e você encontra também o micro SD, quem tem celular está mais acostumado com este aqui, o micro SD. Os cartões SD hoje em dia são classificados em dois tipos, o SDHC, que é o mais comum, que você pode estar vendo aí no detalhe, a inscrição nesse cartão SDHC, e o SDXC, que é uma variação mais moderna do cartão SDHC. E qual a diferença entre o SDHC e o SDXC? A diferença está na capacidade, ou seja, em quantos gigabytes esses cartões são capazes de armazenar. Enquanto os cartões SDHC só vão conseguir armazenar para você até 32 gigabytes, os cartões SDXC vão permitir armazenamentos maiores, de até 128 gigabytes. Além disso, os cartões SDXC vão permitir maiores velocidades, e também vão ser cartões em que você colocando na câmera, vão garantir gravações contínuas, ou seja, quando você estiver fazendo vídeos, a sua câmera não vai ficar dividindo em pedaços, de até 4 gigabytes, quando você estiver utilizando um cartão SDXC. Então, deu para entender a diferença de SDHC para SDXC? Se você ficou na dúvida, deixa nos comentários que eu vou explicar com mais detalhes para você, então. Além do tipo do cartão, ou seja, SD, mini SD, SDHC e SDXC, você tem a classificação dos cartões também pela capacidade. Você já deve estar acostumado, existem cartões de 8 gigabytes, cartões de 16 gigabytes, 32 gigabytes e até 128 gigabytes. A tendência atual com a capacidade das câmeras de gravar em 4K e até em 8K, é que nós tenhamos cartões que cheguem até 1 terabyte no futuro. Outro requisito que você vai ter que verificar no seu cartão, é a questão da velocidade, seja ela a velocidade de leitura, quanto a velocidade de gravação ou de escrita. Eu vou explicar, quando você tira uma foto ou grava um vídeo, e logo em seguida quer conferir aquela foto ou quer reproduzir aquele vídeo, existe uma velocidade de leitura desse cartão. O mesmo ocorre quando você está fazendo uma gravação, ou até mesmo tirando uma foto no formato RAW, por exemplo. existe uma velocidade de escrita ou uma velocidade de gravação. E essa velocidade pode ir de 1 megabits por segundo até 30, 50 megabits por segundo. Então, quanto mais rápido for essa quantidade de megabits, mais rápido vai ser a leitura e mais rápido vai ser a gravação ou a escrita do seu cartão. Esse cartão aqui, por exemplo, consegue ter na leitura uma velocidade de até 160 megabits e na escrita ou na gravação de até 60 megabits por segundo. É bastante velocidade para os cartões de hoje em dia. Além de velocidades de leitura, de escrita, você vai ter o que nós chamamos de classe de velocidade. E o que é isso? Muitos cartões SDHC e SDXC atuais são marcados com a figura da letra C e dentro dessa figura tem os números 2, 4, 6 ou até 10. Isso indica a velocidade mínima de gravação sustentada por esse cartão. Esse número é conhecido como classe de gravação e vai indicar se aquele cartão é adequado para o tipo de vídeo que você tem planejado gravar ou filmar. Aqui comigo, por exemplo, eu tenho cartões de classe 4, de classe 6 e de classe 10. Então o cartão classe 4 vai ter uma velocidade mínima de gravação de 4 megabits por segundo. Enquanto o de classe 10 vai ter uma velocidade mínima de gravação de 10 megabits por segundo. Qual o melhor, qual eu devo escolher para a minha câmera? Hoje em dia, como a maioria das câmeras está gravando em Full HD para cima, ou seja, Full HD as 30, 60 quadros e em 4K, o recomendável é que você utilize um cartão de classe 10. Além dessa marcação do C com o número dentro, quando você pega a embalagem do seu cartão, você vai ter também uma marcação do tipo 1U com o número 3. Isso indica a classe de ultra alta velocidade, ou seja, UHC. E ela foi estabelecida para gravações com resoluções de 4K para cima. E representa também velocidades mínimas de gravação do seu cartão. Assim, o cartão que tem a letra U com o número 1 dentro dessa letra U, indica que o seu cartão tem uma velocidade mínima de gravação de 10 megabits por segundo. Se dentro da letra U tiver o número 2, você tem um cartão de velocidade mínima de 20 megabits por segundo. E se você tem dentro da letra U o número 3, como esse aqui, você vai ter uma gravação mínima de 30 megabits por segundo. Então, se você grava em 4K ou até mesmo em 8K, recomendo-se que você utilize um cartão de ultra alta velocidade, que seja pelo menos o 3. E reforçando mais um pouco, se você grava em 4K para cima, você deve procurar um cartão que tenha a indicação aqui de UHS e que tenha esse U com o número dentro, de preferência o número 3. Outra sigla que aparece aí nos cartões de memória quando você vai comprar é a sigla V em um número, ou seja, V10, V20, V30. Simplificando para vocês, V10 quer dizer que essa câmera grava com velocidade mínima de 10 megabits por segundo. V20 grava com 20 megabits por segundo. E V30 com velocidade mínima de 30 megabits por segundo. Quanto maior esse número depois do V, melhor na gravação, principalmente em câmeras que vão gravar em resoluções maiores, como 4K e até 8K. Muito bem, além dos fatores de velocidade, capacidade e outras coisas mais, o que mais você precisa verificar no seu cartão de memória, olhando aqui na embalagem? É bom você verificar se o seu cartão é a prova d'água, se ele resiste a altas temperaturas, e se ele também é a prova de choques ou até mesmo tem alguma proteção contra raio-x. Normalmente essas informações vêm aqui na parte de trás da embalagem do seu cartão, mostrando cada uma dessas características que o seu cartão tem. Um outro requisito que não é obrigatório, mas é interessante, é o seu cartão fornecer para você a possibilidade de você ter um software de recuperação de arquivos. Porque nunca se sabe se o seu cartão vai dar pane um dia. Então se você tiver um software de recuperação de arquivos, você consegue recuperar os dados do seu cartão de memória. E por fim, para a gente fechar essa questão do universo dos cartões de memória para você utilizar na sua câmera, é bom lembrar que no mercado não existem só os cartões do tipo SD. Algumas câmeras utilizam cartões do formato Compact Flash, e outras câmeras utilizam cartões do tipo C-Fest e até XQD. Mas basicamente esses cartões que eu falei, esses outros tipos de cartões, vão ter nomenclaturas semelhantes ou compatíveis com essas que eu mostrei a respeito dos cartões SD. A pergunta que deve estar aí na cabeça de vocês, depois de tanta falação de cartão, é a seguinte. Gil, qual o cartão que eu devo comprar então para a minha câmera? Então vão aí as minhas recomendações. Se você tem uma câmera que você vai filmar até no máximo em Full HD a 60 quadros por segundo, eu recomendo você utilizar um cartão SDXC de classe 10, com velocidade mínima de 90 megabits por segundo. E com uma capacidade de pelo menos 32 gigabytes, para você não ficar aí na mão na hora de gravar os seus vídeos. Agora se você quer um cartão para gravar 4K, seja 4K, 24, 30, 60 quadros por segundo, ou se você está pretendendo utilizar aí no seu drone, na sua Action Cam, como a GoPro Hero 7, eu recomendo então você utilizar cartões do tipo SDXC da linha Xtreme ou Xtreme Pro. Então seriam cartões SDXC, UHS-1, U3, V30 pelo menos, e com capacidade aí de leitura de pelo menos 95 megabits por segundo para cima, o ideal seria de 100 megabits para cima, e uma escrita ou gravação de até 60 megabits por segundo. E no meu celular, qual o cartão que eu devo utilizar? No seu celular você pode utilizar um cartão SDHC, que seja pelo menos classe 10, e que tenha pelo menos aí 32 gigabytes, se o seu celular conseguir ler os 32 gigabytes. Se no seu celular você for produzir muitos vídeos em 4K, eu vou recomendar que você utilize os cartões que eu falei anteriormente, para gravações em 4K e até mesmo em 8K. No caso de fotografia, se você gosta de tirar fotografia, e a maioria das suas fotos vão ser no formato RAW, a minha recomendação vai ser o cartão SDXC, classe 10, U3, com pelo menos 95 megabits por segundo de leitura, e no mínimo 30 megabits por segundo de gravação ou de escrita. Essa recomendação vale também se você vai fazer muitas fotos onde você utiliza disparos contínuos. Então tá aí esse tutorial que eu expliquei para você como escolher um cartão de memória para você utilizar aí na sua câmera DSLR, na sua câmera mirrorless, no seu celular, no seu drone, e até mesmo na sua câmera de ação. Se ficou alguma dúvida a respeito de tudo que eu falei, você deixa aí nos comentários. Conte para nós aí nos comentários também que tipo de cartão você está utilizando aí na sua câmera, e se ele está atendendo você bem. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like, e também de baixar o material gratuito com os resultados que estão aqui na capa do canal ou na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!